E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal No vídeo de hoje galera, eu tô trazendo aqui um vídeo que eu já gravei há muito tempo no meu antigo canal Que vai ser Goku vs Naruto galera Mano, esse minigame aqui eu construí junto com o meu primo Vinícius Então se você estiver vendo esse vídeo, um grande abraço pra você Vinícius Eu fiz o Goku e ele fez o Naruto Na verdade, é, ele fez o Naruto, ele fez isso daqui e eu fiz o Goku Mano, eu prefiro o Goku, meu anime favorito é Dragon Ball Então eu vou jogar de Goku, beleza? Vai ter o Goku vs o Naruto Galera, eu vou jogar 3 partidas, 2 partidas no Goku e 1 partida no Naruto, pode ser? Então galera, olha aqui a casinha Eu tentei fazer uma casinha meio que especial, a roupinha do Naruto, a bandana E isso daqui eu tentei fazer meio que com a roupa do Goku e o cabelinho de Super Saiyajin Tudo bem que tá parecendo uma batata frita né, mas enfim galera Eu espero que vocês tenham gostado e acharam bonito o designer desse minigame E se vocês quiserem mais versus galera, deixa o seu like que vai ter muito mais, muito mais Então vamos teleportar primeiro o Zip, eu achei que ele tava morrendo véi O Zip vai ser do Naruto, então beleza né mano Já começamos com o cara bem bom no outro time né O Saladinha também, Saladinha bem gente boa É, eu não vou cortar essa parte pra vocês verem quem tá jogando comigo, beleza? Pra vocês verem quem tá jogando comigo Saladinha, Leleu E o Tito É aqui ó, como vocês podem ver E o Tito, cadê o Tito? Sai daqui mano Tito Depois ele vai sair mesmo, o Tito E galera, compartilha o vídeo pros seus amigos Antes de começar a partida Compartilha o vídeo mano, vamos tentar bater mil inscritos Até fevereiro Mano, se eu conseguir mano Eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito feliz mesmo E agora falta só mais esse amiguinho aqui Eu acho que a gente vai ganhar Tomara, porque o Goku é mais forte que o Naruto Cara, o Goku ele é bem mais forte que o Naruto Você pode gostar mais do Naruto Eu também gosto muito da Naruto Mas você tem que assumir que o Goku é mais forte mano Você tem que assumir que o Goku é mais forte Mas beleza, vamos dar aqui as permissões Primeiro eu pego meus itens antes que alguém venha me matar galera Porque já aconteceu de eu tá pegando meus itens e alguém me matar Então vamos dar aqui as permissões pra todo mundo poder atacar E véi, vamos tentar Eu pulei o Saladinha não Vamos tentar ganhar isso daqui véi Vamos tentar ganhar muito isso daqui Beleza Beleza galera Cadê o time do Goku? Não, o time do Goku já começou mal véi Mano, eu já dei um combo fly no cara véi Eu dei um combo fly no cara muito delícia Tá Não, agora eu levei um combo Agora eu fui combado Não, não me acerte um hit Não me acerte um hit Pelo amor de Deus Não me acerte um hit Eita, tá vindo todo mundo em mim Vamos time do Goku Eu vou tentar matar o As deles Eu vou tentar matar o As deles Um Naruto Como surgiu mais Naruto? Mas só tinha um Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos ver quem vai ganhar galera Comenta aí quem vocês acham que vai ganhar Nossa, eu acho que o Rancho é do meu time véi Eu acho que o Rancho é do meu time Meu Deus galera Eu tô muito tenso Eu tô muito tenso Eu tô muito tenso Tô muito tenso Nossa, tomara que o Goku ganhe Tomara que o Goku ganhe Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Ih, o Goku ganhou O Goku ganhou galera Nossa Rancho Nossa, o Goku ganhou Caramba O time do Goku foi o vencedor da primeira partida galera Galera, se vocês gostaram Deixe seu like mano Esse minigame é muito divertido E vamos pra próxima partida mano Que promete Vamos pra próxima partida Beleza galera Voltei Vamos aqui pra segunda partida Mano, deixa eu pegar meus itens E depois dar a permissão E deixar aqui também no No passivo Vamos dar a permissão Galera, eu vou jogar mais uma No time do Goku Beleza E se o time do Naruto ganhar Eu vou jogar outra no time do Goku Pra ter o desempate Se o time do Goku ganhar Ele vai ser o grande campeão E eu vou jogar no time do Naruto Só pra ter uma diversão a mais Beleza Tá, cadê o meu time Tá, o meu time já saiu de linha de frente Tá, eu vou morrer Eu vou morrer Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Pelo amor de Deus Não morre Time, me ajude Time Isso, time Isso Me dá suporte Time Não me bate Time Me dá suporte Mano, eu acho que o meu time Não sabe o que é suporte Nossa, tá todo mundo em mim Lascou Tá, agora eu viro Matei Beleza Não, Zip Eu tô com pouca vida Não, Zip Pelo amor de Deus Zip Os caras do Naruto Tão lutando entre si Olha a impressão minha Eu vou dar uma pequena Corridinha do Zip Mano, como ele tá me acertando Tá, virei nele Matei o Zip Matei o Zip Pela segunda vez Ele foi um pouco combado E eu matei ele E agora é só matar o Leleu Que o time do Goku Vai ser o grande campeão Ó, dá suporte, time Vem um de cada lado Eita, tem mais um Aí fedeu Beleza Time do Goku Grande campeão Já E o time do Goku É o grande campeão De novo com o Tito E com o Rancho Mano, de novo Os meus dois parceiros Conseguimos ser o grande campeão E galera Pra ter a terceira e última partida Eu vou jogar no time do Naruto Beleza Então já deixa o seu like Você que não me segue no Instagram Vai tá aparecendo aí na tela Em 3, 2, 1 e Tá aparecendo aí na tela galera E vamos pra terceira E última partida do vídeo É nóis galera Beleza galera Voltei mano Vamos pra última partida Pra última partida Eu vou jogar no time do Naruto Beleza galera Porque eu ainda não joguei no time do Naruto E eu gosto muito do Naruto Então agora eu vou jogar no time do Naruto Beleza Eu joguei duas no time do Goku E eu ganhei as duas E agora é time do Naruto neles Tomara que ninguém já chega me matando Beleza Isso Nossa time Que guerra Olha a guerra dos ninjas Versus os Sayajins Na outra ele caiu Todas no meu time Tá Vamos contra o Lelel É eu vou morrer Provavelmente Agora Não Vem time Suporte time Suporte time Dá um suporte time Dá um suporte Boa zip Aí o zip veio de suporte Suporte é isso galera Quando você tiver correndo Alguém do seu time E te salvar Tipo agora Se ele tiver correndo E alguém do time dele Viesse salvar ele Isso daí se chama suporte É Ele já deve estar recuperado Toda a vida dele Ele vai virar Em 3, 2, 1 E ele vai virar agora Eu acho Ih não virou Ele tá muito lagado Nossa senhora Ele tá muito lagado Eu vou tentar Matei ele E vou tentar matar O Lelel Vem time De suporte Vem 2 Eita ele tá muito lagado O Lelel Isso Os cara Ó Os cara Me irritaram Pra me acertar ele Isso Olha lá Os cara É muito esperto Ah Não tem como correr Da morte Não tem como correr Da morte E eu ganhei As 3 partidas Que eu joguei Galera Mano Muito obrigado A todos que assistiu Até agora Comenta aí Qual é o seu favorito Se é o Goku Ou se é o Naruto Beleza Mano Muito obrigado A todos Se vocês quiserem Mais dessa série Coloca Crazy continue Hashtag Crazy continue E muito obrigado A todos que assistiu Até agora Galera Valeu Falou E tchau Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas Pedro Negri